Sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Billy, e hoje nos vamos dar continuando o Dead Space aqui, da onde a gente tinha parado, vamos nessa, tem que guardar algumas coisas, deixa eu ver se tem a loja aqui, não tem velho, errou, vambora então, o que que tem que fazer mesmo, ah tá, tem que derrubar os bagulho lá né, Vou usar o canhão aqui, vou garantir, o que vai dar aonde, ali tem o save, tá, Vambora, subi né, Tá, ué, frio sozinho, Ah tá, aqui é outro lugar, não tem nada a ver, vou salvar, vou garantir, beleza, Vamos nessa, Mas talvez eu podia ter usado os dois lados, eu esqueci, Caraca, Tá, pega, Ah, tem que esperar, Ah tá, Noi gente, Eu acho que não vou morrer aqui Não caem essas paradas Esquenta Gente, morra Morreu essa praga Vamos ver Tchau Errou Não 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 O que é isso? 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 Eu gostaria que eu pudesse falar com alguém. Tudo está caindo aqui. Isaac. Isaac. Isaac, você está aí? Obrigado por Deus que você está bem. Eu estou tentando chegar a você. Alguém está bloqueando o sinal de minuto. Um descoberto deve ter interrompido o bloco do sinal. Hammond? Onde você está? Eu estou sobrevive. Baremente. Eu encontrei um descoberto que eu não me peguei. Escute. Eu estou chamando a missão. F*** o CEC. E aí? Eu acho que você percebeu isso. Eu acho que eu coloquei um chutele na terra da equipe. O logueiro diz que precisa de um novo conjunto de singularidade, mas nós provavelmente podemos salvá-lo de Valor. Eu posso ver o final do final de ele, ficando de cima de Ishimura. Eu estou indo lá agora para encontrar um caminho dentro. Eu vou te encontrar lá. Hammond... Isaac, se o que ele diz é verdade sobre o chutele, nós talvez tenha uma chance de sair daqui. Vamos para a barra de carga e veja se você pode ajudar a Hammond. Em sua condição, ele não pode durar muito tempo. A 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 Ah . . . . . . . Pra cá É Tô que subir Não sei se era no nível 2 Acho que não tava no nível 3 E volta Não vai tá sozinho Merda Não precisa matar ele eu acho Não Vou dar uma mãe Vou arrumar isso aqui peraí O bioxigênio médio tá Vou vender isso aqui Não precisa vender Vamos guardar Vende Vai dar sai 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 Que esse bicho tá aqui Chato Vambora Perdiu a cabeça Chegando no final do game eu acho Vazado aqui já Busca em resgate Completado 8 Ótima chegada Para que não seja para mim Isaac Bom, você conseguiu dentro Escute Eu apenas encontrei o logro de munições para o valor Eu não acho que a sua presença aqui é uma coincidência Eles não estão em reconhecimento e não estão em patroa Este barco está preparado para a guerra Eles estão em uma missão de destruição Você me ouve? Isaac, eu o perdido de novo Hã? Não tem sinal da regra do Hammond Hã? Encontre o Corpo de Singularity E saiba de tudo Que senhora Tava aqui para não matar todo mundo eu acho Hã? Os módulos eu tenho Quatro Vamos gastar um pouco Tava aqui para fazer extermínio Eu uso bem pouco velho Mas vou botar ali só para Usar mais o triturador Mais o triturador Tem que fazer mais um monte de modificação Essa arma aqui Load Velocidade Vou deixar um Embora eu tenha mais munição dessa arma Tem muita dessa arma Tem mais? Pegar essa caixa aqui já Uma munição para a metralha Aqui não adianta muita coisa né Podia ter mais uma armadura né Mas não Peguei ainda nível 5 Um objeto Um objeto Pegar o que que foi Vambora Dinheiro não falta 140k Aqui é gravidade zero Peguei oxigênio Eu vou precisar de oxigênio Provavelmente Que isso? Entendendo zero gravidade Isaac Uma das armas de Valor Estou abrindo no caixa Esses orbs verdes que você vê São muito radioactivos E o aeroporto de Valor Está se fechando Você vai precisar Deixar isso em espaço Antes de entrar no navio Tá Vou jogar no espaço Beleza Beleza Mas onde é que está o Buraco Para não jogar no espaço Ah Entendi Cara Ai Minha merda Vou morrer Caramba Não era para ter feito isso Que aqui vai abrir Ou tem que quebrar E na hora que eu quebrar Acho que vai dar A despressurizar isso aqui Vamos ali em cima então Já que não quer Onde é o remédio? Bosta Valeu Vamos lá embaixo vai Entrou isso aqui logo Bosta Agora vai 2 2 1 27 3 2 6 Oi Bicho 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 Onde é 1 2 2 4 3 6 Mais algum? Vai daqui merda. Tomar oxigênio. Merda. Merda. Morra, demônio. Pegar mais oxigênio. Onde é que tá aquele outro? Porcaria. Vai embora, caramba. O material radioactivo removido. Ali, ó. Vai ter que ir lá em cima, velho. A praga apareceu. Sabia que não tem som. Acabou a bala. Que ótimo. Cadê? Ficando sem ar. Vai, 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 vai. Cadê essa merda? Vai. Lá embaixo, desce lá embaixo. Ai, tá acabando o ar. Vai. Pronto. Tem que ser nojento. Vai pro inferno. Vem aqui. Vai. O material radioactivo removido. Deu outro. Vai. Beleza, onde é que eu tenho que ir? Lá naquele buraco. Vamo lá. Vou dar a volta aqui. Pronto. É a nave dos caras, isso aqui eu acho. Já tá cheia, já tá louco, não dá nem tempo. A parte que você está procurando vai estar na sala de ferro, na frente do navio. Eu estou lendo de dano enorme, então você pode encontrar uma rota alternativa para chegar lá. Beleza. É uma rota alternativa. Não dá pra me arrancar isso aqui. E não. Obviamente eu vou salvar. Caramba, esse aqui é rápido. Vamo ver se é tão rápido agora. E não é tão rápido assim. O processo de infecção está fazendo algo estranho para esses soldados. Eles todos estão construindo unidades de stasis em seu corpo. A infecção está mergulhando a unidade de stasis em seu corpo ou algo. Fazendo eles moverem rápido. Realmente rápido. Beleza. Só melhor, olha. Que delícia. Olha aqui, olha. As bagas escondidas. Tem que mudar alguma coisa aqui. Tem que mudar alguma coisa aqui. Não tinha nada aqui. Não vou ver tudo isso aqui, velho. Sério? Ataco Vai pra lá Pronto Os remédios eu tenho Só um, eu acho Dois Mindo isso Vai, vai, vai Que raio seu que tá vindo pra cá de volta Aí, porra Tem uma coisa aqui Hum Tá me dando muita munição Dessa arma, velho Ah, é doido Tô falando doido Ops Ajudou, pelo menos Tem que usar isso aqui a meu favor Pois não tem mais nenhum daquele Tem Me deu caramba Matar todo mundo Pronto Pronto Muito fácil, né Alguma coisa aqui Pra lançar primeiro Isaac Estou tracando o seu, mas não parece que eu possa te acertar Esse navio foi quase compartilhado em meia. Chegou-me para o bairro. É uma merda aqui. Estes malditos não tinham chance. Vou sobreviver todas as portas para que você possa chegar na sala de ferro. Eu vou tentar contá-lo com você. Tá. Não há dúvida. O que acontece? Por que sabe isso aqui, senão? Não, eu vou mexer. É para garantir, né? Tem um save aqui, velho. Salva, eu vou garantir. Cheio, velho. A merda que tu vai transformar essa bosta aí. Praga. Inferno, viu? O que que tu me deu? Munição. Fala de carga. O que que tem aqui? Ah, entendi. Vamos embora. Mr. Clark. Preciso falar com você. Meu nome é Terence Kine. Dr. Kine. Escutei-me. Não há muito tempo. Se você realmente consegue reparar a ferro, tem um melhor uso para ela do que apenas fugir. Você deve entender. As forças que trabalham aqui são... maiores do que você pode imaginar. Se você deixar agora, você condena toda a humanidade. O planeta nunca vai parar, nunca vai restar, até que o marco tenha voltado. Não você vê? A igreja está errado. Isso é tudo uma caça. Eu já vi. Por favor. Você pode me ajudar. Nem te conheço, doido. Pra ajudar o caramba. Ninguém já emenda aí. . Eu nãoi... o personagem. Ai não Pera ta bem ali Tora Acabou Ai gente Ta errado e objetivo É Não deu nem tempo de você chegar aqui Daqui acho que é tipo um minigame Tem uma marca ai Pra nós façamos update Deixa eu ver uma coisa aqui Ai morri Bosta Que é só pra treinar Direto Pera uma perninha ai Vambora Vambora Beleza Beleza Deixa eu pegar isso ali Vambora 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 Não vi que que era Quase que eu morri Se lascou Se lascou Vambora 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 O negócio é pra cá É difícil eu pegar esse negócio Pronto O que é o que? Alpendries Nossa, isso aqui tá muito grande Vai dar uma merda aqui Muito grande demais E quantas munição Bastante E aí Vamos lá! Inferno. Acabando as balas. Acabou. Venha. Gastei tudo. Gastei, ficou só dessa arma. Pelo menos eu matei tudo. Vou recolher agora. Tal de remédio. Tem nada desse lado aqui. Tem aqui, ó. E ali, ó. Não posso deixar passar nada, velho. Tem nada. Tem, ó. Um remédio aqui, velho. Deixa eu ver quantas eu tenho. Vou usar esse pequenininho aqui. Ah, tipo uns dormitórios, velho. É, só não posso tomar. Vou descuidar e entrar ali. Senão eu vou vir o... Papinha de novo. Beleza. Hum... Acho que aqui não tem mais nada. Fechado. Vou vender os bagulhos que tem na loja aqui. Médio grande, tá? Deixa eu... Começar a guardar, velho. Muita munição dessa arma, velho. Vou pegar mais kit médico aqui. Um pequeno e um médio. Dinheiro, se precisar, tem de sobra. Mais um que tá gemendo ali. Um save. Tá despedaçando essa nave. Beleza, eu vou fazer o seguinte. O vídeo já tá bem grande. Vou finalizar ele por aqui. E eu vejo vocês no próximo episódio. Se você gostou, já deixa o like aí. Comenta, compartilha. Se não gostou também pode deixar o dislike, não tem problema. Se você é novo aqui no canal e gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Deixa o like. É tudo de graça, me apoia muito. Não esquece de ativar o sininho também pra receber os vídeos. E é isso, não esquece de beber água. Comente se você passar muito tempo na frente do PC. Jogando ou trabalhando. E não esquece de ler alguma coisa também. Independente do que esteja no PC ou celular. Tá valendo. É isso aí. Valeu, ui. Loos. E aí 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 E aí